Música Olá, meu nome é Edson, sou do Rio de Janeiro, capital e falo direto da Edcaverna. Esse é o segundo vídeo sobre esse tuner da Pioneer, o TX9500, aparelho para revisão geral. O vídeo anterior, que foi o vídeo de apresentação, eu mostrei que eu havia resolvido um problema da fonte, e daí o aparelho voltou a funcionar, mas ainda com alguns problemas. Então isso eu mostro lá no primeiro vídeo. Nesse vídeo eu darei início à revisão desse aparelho. Então vamos na sequência. Então, painel envolvido aqui no plástico bolha, ficará assim até o final da revisão. Protegi aqui também o dial, tá? Eu queria até manter o painel no lugar e forrar ele tudo, né? Por causa do dial. Mas eu vou precisar de soltar parafusos aqui na frente, então com o painel no lugar não tem como, né? Tá? Então os knobs e teclas estão aqui. Isso aqui são os dois parafusinhos que fixam o painel aqui em cima, né? Os outros três parafusos estão no lugar. Assim como os demais, tá? E também os que fixam a tampa inferior. Tudo no lugar para não se perder e não fazer confusão depois na hora de montar, né? Então eu consegui soltar com facilidade o knob da chave de liga e desliga, né? Porque ela está empenada. Não foi difícil tirar. Inicialmente achei que seria difícil pelas primeiras tentativas, mas não foi não. Agora só que esse knob aqui é diferente dos demais, olha. Tá? Então isso aqui é de outro aparelho. Foi colocado aí. Tá certo? Então vamos dar sequência. Então, eu vou começar a revisão por essa placa aqui. Eu quero tirá-la do lugar, né? E eu sempre costumo dessoldar os pinos, tá? Deixa eu tirar o fio aqui. Sempre costumo dessoldar os fios, mas eles estão muito compridos lá para o outro lado. Dificultando, então, a retirada dele, tá? Então eu estou soltando os fios com essa ferramenta aqui, tá? Aí depois é esticá-los. Colocar desse lado aqui. Você vai girando no pino e vai enrolando o fio novamente, tá? Então eu estou fazendo um aqui, olha. Eu vou mostrar para vocês. Estou girando ele no sentido anti-horário para poder desenrolar o fio do pino. Pronto. Tá certo? Então é isso aí. Então, eu soltei esse fio agora, né? E esses dois aqui estão soldados, olha. Tá? Então, provavelmente, depois eu terei que soldá-los de volta. Então, a placa retirada, os parafusos de fixação em suas posições. Plaquinha aqui. Os componentes ainda não chegaram. Então eu vou usar aqui o do meu pequeno estoque, né? Que eu mantenho justamente para esse tipo de situação. Já estão a caminho. Então aqui eu marquei as cores dos fios, tá? Nos pinos. Então assim não tem como errar. É isso aí. Vamos na sequência. Então, eu já substituí aqui os eletrolíticos, tá? E refiz também todas as soldas. Então agora é fazer a limpeza dela, né? Mas ela veio com alguns problemas aqui, ó. Tipo esse arranhão aqui. É... Um pedaço de estanhado aqui. Isso aqui também parece ser estanhado, tá? E aqui também, olha. Não tem como tirar isso. Ela tem alguns arranhões. Esses arranhões ficarão mais evidentes após a limpeza, né? Então vamos ver aí o que vai acontecer. Então esse aí é o resultado da limpeza. Não ficou lá essas coisas. Mas é bem melhor sem aquele excesso de verniz, né? Então é isso aí. Eu vou... Repor no lugar. Então eu já... Já coloquei aqui, olha. Já enrolei aqui o primeiro fio. Tá? Olha aí como é que fica. Então agora eu tô com o segundo fio aqui, olha. Já dentro da ferramenta, né? Então eu vou tentar fazer aqui pra mostrar como é. Então eu tô girando no sentido horário, tá? O fio vai enrolando no pino e ele vai saindo da ferramenta, né? Pronto. Ficou uma pontinha ali que eu posso acertar com o alicate. Tá? Então eu concluí aqui. Aqui. Mas eu vou nos próximos eu vou tentar É de soldar os pinos, porque Isso aqui dá mais trabalho do que de soldar e soldar o pino de volta. Tá? Então é isso aí. Vamos na sequência. Então eu retirei aqui a placa principal. Assim fica mais fácil pra trabalhar. Né? E... Dissoldei então os pinos. Tá? Melhor do que... Ficar desenrolando o fio, enrolar de volta. Quando for possível eu... Eu vou dessoldar. Quando não der, eu faço o procedimento que eu fiz aqui. Bom... Então... Eu estou achando que essas chaves aqui estão com óleo. Tá? Quando eu fui manusear a placa, eu fiquei com os dedos oleosos. Então eu acredito que sejam essas chaves aqui. Essa daqui parece que está sequinha. Não... Parece que não tem óleo aqui não. Tá? Então os próximos passos aqui serão retirar essas chaves da placa e fazer a limpeza delas. Então vamos na sequência. Então eu retirei aqui as chaves, né? Vamos verificar então qual delas que está com óleo, né? Vou começar por essa daqui. Então, a primeira chave desmontada. Existe um vestígio de óleo aqui, mas é muito pouco. Tá? Olha aí o estado da chave. Aqui em volta dela a gente percebe o óleo, né? Pode ser que aqui esteja ressecado, né? Fazer isso com uma mão só é complicado. Tá, então eu vou fazer a limpeza dela. Tem que soltar aqui também, ó. Aqui a gente já percebe melhor o óleo, né? Bom, eu vou fazer a limpeza e já retorno. Então tudo já está limpo. Vamos dar uma olhadinha aqui nos contatos. Lôminas limpas. Tudo limpo aqui. Vou aplicar o spray de silicone e já mostro aí. Muito bem, silicone aplicado. Então agora é remontar a chave. Ok? Muito bem, a chave está montada. Então agora vamos ao teste de continuidade para ver se deu tudo certo, né? Então essa chave, ela possui apenas duas posições. Ok? Então vamos lá. A falha é por causa das ponteiras encostando nos terminais, né? Mais uma vez. Muito bem. Então agora eu vou partir para essa daqui. Muito bem. Segunda chave aqui desmontada. Bastante suja também. Então é isso aí. Eu vou fazer a limpeza e já retorno. Muito bem. Olha aí o resultado. Opa. Volta aqui. E aí. Tudo limpo aqui também. Então eu vou aplicar o silicone. Muito bem. Agora é o silicone aplicado. Agora é remontar. Fazer o teste de continuidade. Então a chave está montada. Ela possui três posições. Tá? Então vamos dar início pela primeira posição. Posição central. Isso aqui é mau contato das ponteiras nos terminais, né? Então a terceira posição. Posição central. Primeira posição. Vamos mais uma vez. Posição central. Terceira posição. Posição central. Primeira posição. Então. Chave ok. Perfeita. Agora já é meio dia. Vou parar para almoçar. Desmontei aqui a primeira placa, né? Dessa chave. Então olha aí os contatos como estão. Esse lado aqui que é que está legal, olha. Vou limpar então com o álcool isopropílico. E já retorno. Então eu já fiz a limpeza aqui dessas chaves. E já fiz o teste de continuidade também, tá? Como são muitas posições aqui. E muitos contatos. Eu não vou filmar isso para vocês, tá? Que vai ficar maçante. E vai só ocupar tempo no vídeo, né? Então essa daqui é a primeira placa. Tá? Ela só tem contatos aqui na frente. Apesar de não ter saído esse preto aqui. Mas o que interessa é aqui dentro, né? Se está fazendo um bom contato ou não. Essa daqui, é... Essas lâminas não ficaram assim... Muito bacanas, mas... Estão dando bom contato. Tá? Aqui são duas faces, né? Tá vendo? Ela está... As lâminas estão marcadas, né? Essas marcas não quiseram sair, não. Essa daqui é a última, né? Isso aqui já está melhorzinho. Aqui dentro também está muito marcado, né? Isso daí depois que marca já era. Isso aqui é o material protetor. Tipo, como se fosse um prata, né? É que ele está soltando, né? Isso aí é o efeito do tempo, né? Nada resiste uma eternidade, né? Então eu vou montar a chave. E é isso aí. Então eu havia esquecido aqui de dois detalhes, né? Mas eu já fiz. O primeiro é... Ressoldar... Esses pontos de solda aqui. Tá? Aqui também. E... O silicone, né? Está aí aplicado... Para a proteção aí dos contatos, né? Está ok? Agora sim eu posso remontar essa chave. Muito bem. A chave está remontada. Está funcionando. É... Eu agora... Vou... Fazer a substituição aqui dos eletrolíticos. Os que eu estiver... Que eu tiver aqui, né? As peças ainda não chegaram. E daí eu vou adiantar o que for possível. E já é noite. Né? Então... Daqui a pouco eu devo estar encerrando por aqui. Então, o dia seguinte... Já terminei aqui de substituir os eletrolíticos, tá? Então... Deixa eu pegar aqui o saquinho. Foram todos esses aqui que eu já substituí nesse aparelho, né? Né? Dessa placa aqui, né? E daquela outra menor. Então... Capacitores épicos... Ok? Então é isso aí. Olha... Aqui... Eu precisei de tirar essa... Essa chapa. Ela fica do lado de cá. Ela fica aqui. Né? É uma... É uma... É um aterramento, né? Pra essa parte do circuito. Então... Precisei de tirá-la. Porque... É... Eu vou precisar de ressoldar tudo, né? E também... Por causa desse... De quatro capacitores aqui, ó. Esses dois. E esses dois aqui. Que os terminais deles ficavam justamente... É... Debaixo daquela... Daquela chapa, né? Então... Agora é... É ressoldar... Toda a placa. E depois disso... A limpeza, né? Então tem que... Eu vou deixar pra soldar... As chaves por último. Tá certo? Então é isso aí. Vamos na sequência. Então... Os componentes chegaram, tá? Já separei tudo aqui por ordem. Tudo separadinho aqui. Claro... Depois eu vou... É... Ver os capacitores que eu usei aqui. Meus, né? E vou repor o meu estoque. Tá certo? Então é isso aí. Vamos na sequência. Então... Já... Refis todas as soldas. E cortei o excesso dos terminais, né? É... É... Soldei então essas duas chaves aqui. Tá? Aquela outra... É... Eu vou soldar depois por último, tá? Depois que eu fizer a limpeza da placa. Porque aqui tem uns pontos que não tem solda, né? Não levam solda. E daí o... O álcool pode escorrer, né? Pelo furo. E sujar... A chave, né? Então eu vou soldá-la... Após a limpeza. E aí depois eu faço só a limpeza aqui dos terminais dela. Certo? Então vamos ver como é que a placa está. Pra gente ter uma noção do antes e do depois, né? Tá certo? Então eu volto na sequência com a placa limpa. Então, terminei aqui a limpeza. Vamos ao resultado. Tchau. Tá ok? Então eu vou... Soldar essa chapa aqui novamente. E vou soldar... Aquela chave lá. Tá? Então é isso aí. Vamos na sequência. Muito bem. Chave soldada. Olha aí. A chapa de aterramento aqui também soldada. Então agora é devolver a placa pro chassi, né? Então é isso aí. Vamos na sequência. Muito bem. Já ressoldei aqui todos os terminais, tá? Aliás, todos os pinos. Tá ok? Tá ok? Também substituir aqui os dois capacitores da chave de liga e desliga. O outro tá ali embaixo, escondidinho. Eram esses capacitores aqui que estavam ali, né? De 100... Não, perdão. 10 nanofarads por 250 volts. Então eu coloquei dois de 10, né? Mais de 500 volts, tá bom? É... Estou encerrando por hoje. Já são seis e meia da tarde. Hoje eu quero parar mais cedo que a sexta-feira. É isso aí. Amanhã tem mais. Então, agora eu vou trabalhar aqui na placa da fonte, tá? Vou substituir os eletrolíticos. Eu havia colocado aqui um chip 31. Vou colocar o chip 41, tá? Que suporta uma corrente maior. Então, ó... Nunca terá problema, né? Vou substituir também todos os diodos, tá? O Z, né? O que está aqui é de 0,5 watts. Eu vou colocar um de 1 watt, tá? É 6,2 volts. Então é isso aí. Então, eu terminei aqui a placa da fonte, tá? Aqui estão todos os componentes que foram substituídos. Os diodos retificadores aqui eu coloquei de 3 amperes, tá? Assim eles nunca vão dar problema. Coloquei aqui também o chip 41, tá? Suporta uma corrente muito elevada. Também nunca vai dar problema aqui nessa fonte. Coloquei aqui então o diodo zener de 1 watt. 6,2 volts, tá? Troquei todos os eletrolíticos, né? Esses cerâmicos aqui também. Tá certo? Então, já refiz as soldas também. Vamos dar uma olhadinha. A falta é fazer a limpeza. Então, eu vou efetuar a limpeza aqui e na sequência eu mostro. Então, antes de limpar a placa, eu só quero fazer uma observação. Por que que eu troquei esses diodos, né? Porque eles estão com fuga, tá bom? São diodos muito velhos. Já exerceram a sua função ao longo dos anos. Agora eles vão se aposentar. É isso aí. Bom, então vamos aos detalhes da limpeza, né? Tá ok? Então, agora é partir pra próxima. Bom, então essa daqui é a última placa. Tá ameaçando o caillon temporal forte. Tá um canto trovoado. Fez muito calor hoje aqui. E agora parece que vai chover. Bom, então como eu disse no primeiro vídeo, eu vou substituir todos os capacitores de tântalo por eletrolíticos, tá? Esses capacitores aqui, eles costumam entrar em curto. E como eles são muito velhos, né? Então com o uso do aparelho, pode ser que isso venha a acontecer. Então por prevenção, substituí-los por eletrolíticos. Então quando eu estava tirando aqui os pinos, um deles partiu o fio, tá? Então depois eu tenho que desenrolar esse fio daqui, desencapar um pedacinho lá do fio e enrolar aqui com aquela ferramenta. Bom, então é isso aí. Vou dar início à substituição dos eletrolíticos. Mãos à obra. Então eu retirei aqui o primeiro eletrolítico, né? E olha aí a surpresa. Ele vazou, né? Por isso existe a necessidade da substituição dos eletrolíticos. Porque você olha assim, você não vê nada, né? O negócio acontece debaixo deles. Teve outros eletrolíticos que vazaram aqui nesse aparelho, mas eu acabei esquecendo de mostrar. Bom, é isso aí. Vamos na sequência. Muito bem, todos os eletrolíticos foram substituídos. Eu agora vou refazer as soldas. Mas queria mostrar primeiro como é que a placa está, né? Então vamos lá. Tem essa mancha branca aqui. Isso aqui pode ser vestígio de que caiu água por aqui, tá? Então antes de refazer as soldas aqui, eu vou fazer uma limpeza. Ok, então já retorna. Então, eu terminei aqui de ressoldar. Vamos ver como é que ficou. Ainda falta a limpeza, né? Também cortar o excesso dos terminais. É isso aí, retorna na sequência. Então, eu terminei aqui a limpeza. Também cortei o excesso dos terminais, né? Então vamos ao resultado. É isso aí. Agora é... Recolocar no lugar. E depois a placa da fonte também. Vamos na sequência. Muito bem, a placa já está montada, tá? Todos os pinos foram ressoldados. A placa da fonte também está no lugar. Deixa eu virar o aparelho aqui para a gente poder dar uma olhadinha. Olha aí. Tudo soldado no lugar. Está ok? Então, agora eu vou... Eu vou tirar esse plástico bolho daqui. Para poder testar o aparelho. Então, vamos na sequência. Bom, então vamos lá. Estou no FM aqui. Então, continua... Esse VU não marcando o sinal do FM. Só o da direita aqui. Está funcionando. Continua funcionando, né? Vamos ver o mute, hein? Bom, agora... Ficou mudo o canal direito. Só está funcionando o esquerdo. Mesma coisa. Deixa eu tirar da estação. Continua a chiadeira, né? Olha. Agora está os dois canais. Aqui é o filtro MPX. A gente não vai ver resultado nenhum. Então, continua aqui os problemas, né? Vamos ver o AM, então. Tem uma estação aqui. É isso aí. O AM... Está normal, né? Pegou mais uma aqui. 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 Tem outra aqui. Então, o AM está normal. O FM funciona, mas... Não acende o estéreo. Então, as prefeituras estão encaminhando a defesa civil ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. O ministro Valdez esteve lá conosco. Só o esquerdo. E o recurso será liberado. Bom, então é isso aí. Eu tenho que, agora... Tentar descobrir onde está o problema, né? Tem que ver se essa lâmpada do estéreo está boa. Então, eu retorno na sequência. Olha aí o que eu descobri. Os fios da lâmpada do estéreo estão soltos aqui, ó. Tá? Então, provavelmente, elas... Esses fios vêm aqui nesses dois pinos. Eu vou ligar a fonte na lâmpada, né? Para ver se ela está acendendo. Então, eu liguei a fonte. Tá? Estou ali com 4 volts. Certo? E ela está acendendo. Provavelmente, essa lâmpada é de 6 volts, né? Mas eu não vou aumentar a tensão da fonte, não. Olha aí. Está acesa. Então, é isso aí. Vou ligar ali nos terminais. Nos pinos, né? Vamos ver o que acontece. Então, a lâmpada continua não acendendo no estéreo, né? Estou aqui no FM estéreo. E não acende. Eu liguei o voltímetro, nos terminais aqui, onde vem os fios para as lâmpadas, né? Para a lâmpada. E olha lá. Então, quer dizer que não... Quer dizer que não está chegando tensão aqui para a lâmpada acender, né? Então, algum problema aí no circuito do estéreo. O decodificador do estéreo. Tá bom? Então, vamos à caça do problema. Então, vamos aqui a uma atualização. Olha aí. Então, isso aí está acontecendo. Eu estou no FM, é claro, né? Então, isso está acontecendo em algumas estações. Outras, ele sintoniza direitinho. Assim, o sinal e o VU fica parado, indicando a quantidade de sinal, né? Olha aí. Mas, mesmo assim, algumas ainda ficam oscilando. Tá, vou tirar aqui. Então, vamos aqui a algumas explicações. Vamos aqui ao esquema. Deixa eu desligar o aparelho. Então, esse daqui é o VU de sinal, tá? Ele segue aqui. Vem para a chave seletora. Do FM, FM, AM, né? Então, na posição de FM, ele sobe aqui da chave, né? E chega até esse diodo aqui. Aqui nós temos um tripote de ajuste de nível do VU. Então, eu levantei esse lado aqui do diodo. Medi com o voltímetro. Então, sempre que sintonizava uma estação, a tensão subia. Mas, se eu ligasse ele de volta, o galvanômetro não indicava nada, né? E a tensão caía aqui no catodo do diodo. Bom, então, seguindo aqui o sinal, né? Por onde vem o sinal. Cheguei aqui no pino 13 desse circuito integrado. E aqui tem um capacitor de poliéster, um capacitor cerâmico, perdão, que vai desse pino 13 ao terra, tá? Então, eu substituí ele. E daí eu comecei a ter aquelas indicações no galvanômetro, né? Também fiz a substituição aqui do diodo. Eu agora, no momento, estou com o original, mas ele tem uma pequena fuga. Então, eu vou substituí-lo, tá? Bom, agora o próximo passo é substituir esse capacitor aqui, olha. Para ver o que acontece aí, tá? Então, vamos lá. Olha aí, agora parece que ficou resolvido, tá? Porém, eu ainda vou fazer a substituição de dois trimpotes. Estou aqui mudando de estação. Já vou mostrar no esquema. Olha, tem estação que o sinal é muito forte, ele passa até da escala, né? Bom, então, deixa eu desligar aqui. Deixa eu mostrar primeiro aqui no esquema. Então, eu consegui o melhor resultado. Eu substituí aqui esse capacitor também, tá? Mas eu consegui o melhor resultado ajustando esse trimpote aqui. Tá? E aqui tem um outro. E aqui você ajusta também a sensibilidade do VU, né? Aqui você entrega mais ou menos sinal para esse CI, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir esse trimpote e esse daqui, tá? Substituir também, vou substituir também o diodo, tá ok? Então, vou mostrar aqui na placa, quais são os trimpotes. Esse aqui, esse aqui é aquele lá de cima, tá? E esse daqui é o de baixo, tá ok? Então, os capacitores que eu vou substituir serão esse e esse daqui. Esse aqui, ó, esse, tá com a perninha levantada. E esse aqui também. Ó. Todos dois de 10 nF. Tá ok? Então, eu já fiz as substituições aqui dos trimpotes, dos capacitores e do diodo, tá? Então, aí os azulzinhos. Vamos ligar aqui, então, o aparelho. Tá fora de estação, né? O problema aqui de eu colocar áudio. São os direitos autorais, né? Então, vamos lá. Eu vou tirar o áudio, senão, vai dar problema. O ponteiro tá aqui no início do dial. Ok? Então, eu estou subindo. Então, podemos observar aqui Que o ponteiro tá marcando agora direitinho. Tá certo? Então, é isso aí. Vou partir pra próxima etapa. Bom, então, eu já acertei o estéreo também, tá? Foi só um pequeno ajuste Nesse trimpote aqui, tá? Então, como o aparelho, depois de pronto, ficará comigo aqui, pelo menos uma semana em teste. Se apresentar algum problema no estéreo por causa desse trimpote, eu faço a substituição dele, tá? Caso contrário, eu deixarei o final do dial, tá? Então, vamos lá. Eu estou aqui no final do dial, tá? Eu vou aumentar aqui um pouquinho o volume do amplificador. Tá fora de estação. Vou sintonizar aqui. Olha lá. Acendeu o estéreo. Olha aí. A música eu não posso deixar, né? Olha aí. Ele tá sintonizando muito bem. Tá certo. Agora, o muting tá funcionando somente no canal direito. Tá? Olha só. Eu vou aumentar aqui o volume. Olha lá. O canal esquerdo tá funcionando, mas o direito não. Tá vendo? Eu vou sintonizar aqui agora. Mudar de estação. Olha aí. Vou tirar da estação. Olha aí. Eu vou tirar o volume aqui do canal esquerdo. Deixo só o direito. Tá? Então, eu vou voltar lá pra estação. Não consegue colocar a sua participação, mas não é por mal não, tá? É, até perdão, mas é por... Vou tirar da estação. Olha aí. Então, tem que ver por que que não está funcionando no canal esquerdo. Tá bom? Então, essa é a próxima etapa. Muito bem. O circuito de muting já está funcionando nos dois canais. Eu vou desligar aqui o muting. Estamos fora de estação. Olha aqui, olha. Os dois canais aí. Eu vou diminuir o volume agora. Vou aumentar o volume. Agora eu vou ligar o muting. Cortou os dois canais. Tá? Desliguei. Liguei. Desliguei. Ok? Então, agora eu vou sintonizar aqui. Olha aí. E o sincronismo está perfeito, né? Quando ele sintoniza uma estação, acende o LED e volta o áudio. Acende a... Perdão. Acende a lâmpada do estéreo, né? Acende a lâmpada do estéreo, né? Só um limpinho. Kennedy, Marta Tereza, Billy Graham. Sim, eu suponho que poderíamos encontrar uma ou duas profecias coincidentes. Isso é o que o Jorge está falando, né? Contra as pessoas. Mas não todas. 60 profecias maiores. Nem a sua 270... Bom, qual o... Qual o próximo... Certo. Então... Vou... Deixa eu desligar aqui para cortar o áudio. Então, ele está sintonizando perfeitamente, mas está fora do dial. Então, eu preciso agora fazer esse pequeno ajuste e daí fica encerrado aqui toda essa questão da revisão e ajustes. Tá certo? Sim, eu acabei esquecendo aqui de filmar e explicar para vocês o que foi feito para o circuito de múltiplo funcionar nos dois canais. Então, vamos aqui ao esquema. Nós temos aqui, vamos primeiro aqui. Aqui é a última etapa de amplificação do sinal de áudio. Então, eu passo aqui pelo controle de volume e vejam que esses terminais dos extremos dos potenciômetros, eles vão ao terra através de dois resistores. Então, nunca o controle de volume vai zerar o áudio, né? Para que isso aconteça, para que zere o áudio, teria que se eliminar esses dois resistores e ligar direto ao terra. Então, isso aí é uma característica do próprio aparelho, perfeito? Então, o sinal passa por aqui, vem por aqui, passa pelos potenciômetros e vem para essa última etapa de amplificação. Então, aqui nós temos mais uma etapa de amplificação, aqui também, tá? Na verdade, pré-amplificação, né? Sinal de áudio, um canal, outro canal. Então, vejam que existe aqui uma separação, né? E essa separação é feita por um relé com dois contatos, tá? Então, o sinal de áudio de um canal sai daqui dessa pré-amplificação, passa por um contato do relé, vai para o potenciômetro de volume. O outro canal, a mesma coisa. Então, o que que estava acontecendo? O circuito de mute estava funcionando, porém, em apenas um canal, como eu já havia mostrado, né? O que aconteceu aqui foi o seguinte, que um desses contatos, ele estava colado, tá? Devido a falta de uso do aparelho, né? Então, é esse relézinho aqui, olha. Tá? O que eu fiz foi dar um espetelecozinho nele aqui assim, e ele descolou e voltou a funcionar normalmente. Tá certo? Nada de extraordinário, né? Às vezes um petelecozinho resolve o problema, né? Então, como ele ficará aqui em uso comigo, se os contatos colarem novamente, eu serei obrigado a tirar essa tampa de metal aqui do relé, né? E ver o que está acontecendo. Eu acredito que agora não vai mais acontecer isso, porque o aparelho ficará em uso, né? E isso foi causado por falta de uso. Certo? Então, é isso aí. Muito bem, estou aqui preparado para poder fazer o ajuste do posicionamento do ponteiro, né? Então, estou aqui com o meu gerador de RF. Esse gerador fui eu que construí. Tem o projeto todo aí no canal, na playlist equipamentos e ferramentas para bancada de eletrônica. Tá? Lá eu mostro todo o projeto, ensino como fazer. Então, quem quiser, está lá disponível, tá? Então, eu estou gerando aqui uma portadora na frequência de 88 MHz. Estou modulando com o sinal de 400 Hz, tá? Então, já sintonizei aqui esse sinal. E vocês podem reparar que não está no 88 MHz. Estão ali os dois canais. Eu vou aumentar aqui o volume, para que vocês possam escutar o sinal. Então, se eu colocar aqui, sintonizar aqui no 88 MHz, ele vai fugir do sinal que eu estou gerando, né? Olha aí. Está vendo? Então, aqui é a posição certa para receber esse sinal aqui. Veja que o sinal, os 400 Hz, está limpinho, né? Então, o que eu tenho que fazer? Para que o ponteiro fique aqui no 88 MHz. Eu posso fazer duas coisas. Eu posso afrouxar esse parafuso aqui. E posicionar no 88 MHz, sem que mexa no eixo do capacitor variável. Isso não é o mais indicado, né? Ou então, ajustar aqui a bobina do oscilador local. E é o que eu farei, tá? Então, eu vou fazer isso e já retorno na sequência. Muito bem. Eu já ajustei ali a bobina do oscilador local. Posicionei o ponteiro aqui no 99 MHz, tá? Olha aí. Estou gerando aqui os 99 MHz, né? Com a modulação de 400 Hz. Então, veja aqui que o ponteiro está centralizado. Aqui, indicando o máximo do sinal, tá? Então, eu estou aqui com os dois canais, recebendo o sinal. Canal esquerdo. Canal direito. Deixa eu dar o volume aqui. Olha aí. Perfeito. Então, agora eu vou posicionar o ponteiro no 88. E vamos ver como é que fica. 88. Então, aqui tem que gerar o 88 MHz. Só um toquezinho aqui. Para centralizar. Para centralizar. 88. Agora vamos até o 108, para ver como é que fica. Então, vamos ver como é que fica. Então, vamos gerar aqui o 108 MHz. Então, vamos gerar aqui o 108 MHz. Então, vamos gerar aqui o 108 MHz. Olha aí. Perfeito. Então, essa questão está finalizada. Olha aí. É, eu vou ter que tirar a capinha do relé. Não vai ter jeito. Talvez eu tenha que dessoldá-lo da placa. Então, é isso aí. Vamos na sequência. Bom, pelo menos essa parte de ajuste aqui do dial está certa, né? É isso aí. Olha aí a surpresa. A bobina do relé. É tudo ele. Envolve todo o núcleo, né? Que é de plástico. E os contatos ficam aqui dentro. Os três terminais dos contatos. Três não. Dois, quatro, seis. Estão desse lado aqui. E do lado de lá. Então, é blindado. Não tem, não tem o que eu fazer aqui. Se ele continuar colando. Os contatos ficarem colados. A única opção que tem é fazer a adaptação de um outro relé com dois contatos, né? Então, é isso aí. Então, já coloquei o painel no lugar. Coloquei os nobres. Já vou falar a respeito disso daí. Aqui uma observação em relação à fonte. No primeiro vídeo, eu mostrei que o aparelho veio sem esse fusível, né? Acontece que ele não tem ligação nenhuma. Não vai para nenhum lugar do circuito. Entendeu? Então, eu havia colocado aqui um fusível de 1A, mas eu tirei porque não tem necessidade. Porque não existe ligação aqui. Tá ok? Então, deixa eu virar aqui o aparelho. Então, vamos aqui. Deixa eu acender essa outra lâmpada. Então, fiz uma limpeza no vidro. Tá? Pelo lado externo e pelo lado interno. Antes de colocar o painel no lugar, eu fiz uma limpeza ali no dial, tá? Toda essa frente ali. Tá certo? Eu fiz uma limpeza nesse painel, mas ele tem umas manchas esbranquiçadas que não saíram. Tem também uma mancha aqui, olha. Então, essas coisas eu vou deixar a cargo do proprietário caso ele queira se aprofundar nisso. Eu fiz a limpeza das teclas, né? Dos nobs. Mas eles também possuem manchas que não saíram, né? Tá? Então, o painel tem um monte de manchinhas. Então, vamos aqui aos últimos detalhes de limpeza, né? Então, eu limpei esse cabo todo. Ele deve ter uns dois metros e meio de comprimento. Limpei o plugue todo. Aqui, entre um fio e outro, né? Em ambos os lados, tinha uma sujeira encrustada que parecia lama. E pra eu retirar isso, eu tive que pegar a ponta do estilete e ir raspando, né? E depois eu limpei com uma escova de dentes, umedecida com veja multiuso, tá? Então, esse daí é o resultado, olha. Fou bem limpinho. Eu fiz um polimento aqui nesses RCA's, mas continuou do mesmo jeito. Não melhorou em nada. Mas eles não estão dando mau contato, né? Tá? Então, eu vou colocar a tampa, né? E vamos ao último teste aí de funcionamento. Muito bem, tampa colocada. Vamos ligar o aparelho. Então, eu estou aqui no FM estéreo. Tá? Que é alto, né? Automático. Depois eu vou mostrar aqui essa outra função que tem aqui. Que não funcionava quando o aparelho chegou, né? Então, eu estou no início do dial. FM estéreo. Vamos lá, então. Eu estou com o multi ligado. Vou desligar. Está enchiado aí, olha. Então, cortou os dois canais. Tá? Vamos deixar o multi ligado. Então, vamos lá. Devagarinho é essa aí. Então vai ser. Eu não posso deixar a música, né? A operação que terminou sem que o principal objetivo tenha sido alcançado. Na passagem por Irajá e por Guadalupe, quem segue para o centro enfrenta lentidão nas imediações de real. O ponto entre Israel e Ramaz, segundo o Ministério das Relações Exteriores. O Tony de Paula, do MDB, afirma que os 20 anos de governo do grupo político de Eduardo Paes, no Rio de Janeiro. E que esta pessoa deve ser idônea também. Mono, estéreo. MecFM JB O mercado de trabalho, após anos de luta e reivindicação... Peço de adoção de menores de 14 anos. O Tony de Paula, do MDB... É uma decisão que eu comecei a começar um pouco mais, dar alguma orientação. Aqui é uma estação com sinal fraco, olha. Tirar o multi... Eu estava liderando jovens, o grupo de jovens, recantilizava muito e tal. Eu tinha muita alegria. É, sinal fraco, tá? Por isso que está piscando aqui no estéreo. Vamos para a próxima. Última estação do Daya. Ok, então vamos para o AM. Deixa eu aumentar aqui o volume. Aqui o AM tem estações que tem volume muito baixo. O AM é muito complicada. Aqui tem uma. Tem outra aqui. Mais uma aqui. ...a violência contra mulheres. A repórter Paula Morão... A Câmara aprovou a criação de um serviço de policiamento especializado em enfrentar a violência contra mulheres. Deixa eu ver se muda a posição da antena e se melhora. ...a aprovação da PEC da transmissão no marco fiscal e da reforma tributária pelos dos Estados. Ó, essa é a melhor posição mesmo. Mais uma. Mais uma. Mais uma aqui. ... Tem mais uma aqui. Lá abaixo. Essa é a primeira do Daya. Então agora vamos testar essa função aqui. REC LEVEL CHECK. Isso daqui é para você, quando for fazer a gravação, poder ajustar os níveis do REC LEVEL do Tape Deck. Olha só que legal. Ele gera tons de 400 Hz em intervalos, né? Olha aqui, ó. Certo? Certo? Não posso deixar a música. Bom. Então, o aparelho está finalizado. Ele ficará aqui em teste comigo pelo menos uma semana, né? Eu vou conversar com o proprietário a respeito daquele relé, e se ele vier apresentar problema novamente, o proprietário precisa decidir se vai manter o original ou se vamos colocar um outro relé fazendo uma adaptação. Existem relés modernos, pequenos do tamanho daquele ali, mas é preto, e a disposição dos terminais são bem diferentes daquele ali, então terá que ser feita uma adaptação. Bom, então é isso aí, mais um aparelho finalizado, eu achei que ficou muito bacana, e é isso aí, vamos finalizar o vídeo por aqui, deve ter ficado muito longo, mas eu mostrei tudo o que eu fiz no aparelho. Certo? Então se você estiver chegando agora no canal, assista meus outros vídeos, e se você gostar, se inscreva e marque o sininho para não perder os próximos vídeos. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixe seu joinha aí para ajudar, se você não gostou, deixe seu dislike, mas o importante é participar. E caso queira, deixe seu comentário que eu terei o maior prazer em respondê-lo. Último recadinho, caso você queira entrar em contato comigo, não deixe seu número de telefone ou seu e-mail nos comentários. Outra pessoa pode entrar em contato contigo, se passando por mim e lhe aplicar um golpe. Então caso queira, manifeste a sua vontade, que eu lhe forneço meu e-mail, daí você entra em contato. Ok? Forte abraço a todos, e até o próximo. Então, eu esqueci de contar aqui com vocês, quantos dias eu trabalhei nesse aparelho, né? Então foram aqui três, quatro, cinco, seis, sete, sete dias e meio. Tá? E aqui está o saquinho com os componentes. Bastante coisa que tem aqui dentro. É isso aí. Até o próximo.